Até a questão da prefeitura mesmo, não tem um olhar tão quanto teria com a rua de cima, no caso, né? Como que a senhora vê isso? Você acha que isso ainda tem... a senhora vai ver mudança ainda disso? Ou sempre foi assim? Eu creio que não. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Tanto que quando a Copa, né, tinha o pessoal que não deixava ninguém passar, que vinha do Mineirão, vinha do país. É mesmo? Não deixava descer pra cá, não. O guia, né? Ah, o guia. O guia não deixava, falava que era perigoso, que não sei o que. Que isso. É mesmo? Você fala em 2014, né? É. E também no negócio de quando você vai pegar o Uber, o Uber também tem preconceito, sabia? É mesmo? O Uber evita passar nessa rua. E ele um dia, eu pedi um, ele passou, disse que ele passou umas duas, três vezes, depois que ele me falou. Porque ele passou por um pouco medo. Depois que o Geraldo viu que era o carro e o Geraldo parou aí. Mas ele falou que tem medo, porque aqui é muito perigoso e não é, não. Não é, não, né? Há vários pontos de ônibus aqui mesmo, nas proximidades, né? Depende, né? Você andar de madrugada sozinha. Aí tem um problema. Já teve pior, né? Porque na época, antes de ter o... Aqui, eu acho que Santos Dumont já foi perigosa, né? Eu lembro que antes de ter o MOV, eu acho que Santos Dumont, mas não a Guaicurusa, não sei. Porque eu não andava muito aqui. Mas a parte de cima era um pouquinho antes de passar o MOV. Mas eu vejo que hoje não, hoje é mais tranquilo. Não existe tanto sinal de assalto, né? Os caras que chegam com droga, brilhantes, e eles tomavam conta. Agora até parou de não estar tendo muita morte mais, no tempo que não acontece nada. Mas na época da senhora, então, era mais frequente? É, é. Mais frequente por briga ou o marido descobria que a mulher estava se prostituindo? Não, era briga mesmo. Briga mesmo? Desatendimento? As mulheres eram trinquedas. Aham. As mulheres eram trinquedas.